Mentir para si mesmo. Ah, mas você está mentindo para si mesmo. O pior cego é aquele que não quer ver. Será que isso existe? O auto-engano é um tema que produz muitas controvérsias, tanto no campo científico quanto filosófico. Há pesquisadores, autores, pensadores que defendem tanto a sua existência quanto a sua inexistência. Os que defendem que não existe auto-engano afirmam que existe um paradoxo, que a própria ideia é paradoxal. Por quê? Para o sujeito enganar a si mesmo, ele tem que fazer dois papéis contraditórios. Seria impossível fazer os dois papéis ao mesmo tempo, de enganador e enganado. Como enganador, ele sabe da verdade e apresenta uma outra versão, intencionalmente. Como enganado, para ser enganado, pressupõe-se que ele não saiba qual é a verdade. Como então saber e não saber ao mesmo tempo, para que possa enganar a si mesmo? Ser enganador e enganado, numa mesma pessoa. É uma contradição completa, logo, para muitos, impossível. Há teorias evolucionistas que vão afirmar o caráter adaptativo do auto-engano. Mentir e diminuir os sinais de que se está mentindo seria adaptativo. Logo, algo parecido com o auto-engano, ou o próprio auto-engano, seria adaptativo, no sentido de permitir que esse sujeito sobreviva enganando o outro, escondendo a verdade do outro. Enganos, enganação, existem demasia na natureza. Animais que fazem se passar por outros, animais que parecem em um determinado momento maiores, animais que se camuflam, se escondem e se fazem passar por alguma coisa que está na paisagem, se fazem passar por um pedaço de árvore, se fazem passar por algumas folhas. Tudo isso seria da ordem do engano. Mesmo entre primatas, eu me lembro de ter lido sobre uma forma de enganação que um primata, que não seria o macho alfa, faria com o próprio macho alfa lá no seu bando. Ele simplesmente, em alguns momentos, para não ser agredido pelo macho alfa, pelo macho mais forte, ele mancaria. Já houve observações nesse sentido, de um primata mancando, um primata mais fraco do que o dominador, ele manca e mancando ele não despertaria tanto a agressividade assim do macho mais forte. Contudo, para que o outro não perceba que você está enganando, que você está mentindo, é interessante que você faça bem feito. É interessante que você diminua os sinais da mentira. E para diminuir os sinais da mentira, de alguma forma você teria que mergulhar na sua própria versão e estar convicto da sua própria versão distorcida dos fatos. Isso demanda, então, uma certa dose de auto-engano, uma certa dose de estar acreditando em alguma coisa que não é e que foi criada por você mesmo. Então, em termos evolutivos, o auto-engano teria aí um aspecto adaptativo importante, teria uma função adaptativa importante. O ponto principal é que economiza energia. Sim, pois o sujeito não precisa lidar com duas versões diferentes dos fatos. Ele, de alguma forma, vai lidar somente com uma versão. A versão enganosa, que inclusive engana a si mesmo. A mentira consome muita energia. Então, se o auto-engano é possível, a questão que permanece é a seguinte. Como ele é possível? Como alguém pode enganar e ser enganado ao mesmo tempo? Algumas teorias vão justamente falar do fator tempo. O fator tempo e o fator memória. São teorias que, de alguma forma, tratam de uma partição, de uma compartimentalização do tempo. Haveria, então, um primeiro tempo, que seria o tempo de construir uma nova versão e de repeti-la. Num primeiro tempo, então, nós teríamos aí todo o aspecto de abstração da mentira. Então, nós teríamos a mentira sendo construída e a verdade. Como a introdução desse fator tempo e a repetição de uma versão distorcida do enganar, do comportamento de enganar, isso, de alguma forma, vai adquirindo uma consistência e produzindo aí uma nova memória. Há aquela afirmação, muitas vezes atribuída a Goebbels, a Segunda Guerra Mundial, o grande nome da propaganda nazista, em que uma mentira, quando repetida diversas vezes, ela se tornava verdade. E nessa teoria de que haveriam dois tempos, de certo modo, num primeiro tempo é o tempo de construção e de repetição da versão distorcida, de repetição da mentira, em um segundo tempo, essa mentira se consolida como uma nova versão da realidade. E assim se estabelece o auto-engano. Vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo é acerca do mitômano. O sujeito que tem compulsão para mentir. Ele sempre cria outras versões para os fatos. Versões que interessam a ele, que de alguma forma se encaixam em seus interesses. E essas versões são versões distorcidas. São mentiras. Mas imagina a situação do mitômano, onde ele cria toda uma situação e dentro dessa situação existe um labirinto de implicações. E ele vai tendo que criar novas e novas mentiras para poder sustentar a primeira mentira que ele criou. A minha impressão é de que dependendo do como ele mergulhar nessa nova realidade que ele está forjando, nessa ficção que ele está forjando, ele pode se perder. Ele pode perder o fio da verdade, o fio da memória. O segundo exemplo eu acho que é fácil da gente perceber, pois diz respeito às nossas contendas, às brigas. Imagina lá, o sujeito teve um conflito com o outro, as duas pessoas brigaram e aí cada uma dessas pessoas vai tentar se defender e vai contar a sua versão fora aí do contexto da briga. E quando fazem a sua versão, cada um faz uma versão e vai distorcendo um pouco sobre o que ocorreu para se defender. E nessa de ir distorcendo um pouco sobre o que ocorreu para ir se defendendo, a pessoa pode simplesmente em algum momento ir perdendo a memória do que realmente ocorreu. E assim existe um fator aí de amnésia relacionado com o auto-engano. O auto-engano então pressupõe uma amnésia, um esquecimento. Dos dois ramos aí de teorias filosóficas acerca do auto-engano, nós temos então as teorias intencionalistas e as não intencionalistas. As intencionalistas atribuem uma intenção muito grande, um cálculo muito grande disso tudo. Enquanto as teorias não intencionalistas, de alguma forma, trazem aspectos motivacionais, contextuais e ambientais. O sujeito, de alguma forma, ele é levado para uma outra versão ou é levado para, de alguma forma, se distanciar da verdade, para se distanciar da realidade. Essas motivações estão relacionadas basicamente a um comportamento aí de esquiva. Esquiva do quê? Esquiva do quê? É doloroso para esse sujeito, de alguma maneira, para o que não interessa a esse sujeito, de alguma maneira, é contrário ao desejo desse sujeito. Freud talvez tenha sido um dos primeiros a tentar formalizar o campo do auto-engano, trazendo aí algumas terminologias que não são especificamente relacionadas a esse termo auto-engano, mas ele, enquanto terminologia, ele traz o quê? Ele traz os conceitos de recalque e repressão. O recalque opera antes da conscientização. Antes da conscientização é do que exatamente está acontecendo. O sujeito simplesmente opera muito em função do princípio do prazer, que é fugir da dor e buscar prazer, e opera muito automaticamente no sentido de se esquivar daquilo que contraria suas aspirações morais e estéticas, mas não tendo ainda muito bem configurado, de forma consciente, o que ele vai, de alguma forma, tentar escapar ou se esquivar. A minha impressão é que no recalque ocorre aqui um estranhamento para com aquilo que é indesejável. Um estranhamento muito grande, com pouca configuração consciente. No recalque ele simplesmente não se aproxima daquilo que lhe causa desconforto. Desconforto que é contrário às suas aspirações morais e estéticas, por exemplo. É um comportamento de se esquivar sem ao menos saber o que está acontecendo. Lembra um pouco daquela analogia da PM, que a PM primeiro atirava para depois perguntar quem era. No caso do recalque o sujeito atira e não vai perguntar quem é. Atira e isola. Um isolamento mesmo é um afastamento daquilo que causa desconforto. Um afastamento para o inconsciente, segundo a terminologia freudiana. Um isolamento no inconsciente. De algo que nem chegou a se tornar consciente. Então, nesse caso, não é auto-engano. Porque o sujeito não teve consciência. Não teve consciência do que a coisa era para, de alguma forma, produzir uma outra versão. Então, não há aí o papel do enganador. Contudo, no meu percurso em psicanálise, eu lembro do conceito de repressão. E o conceito de repressão já me passa um pouco mais essa proximidade com o conceito do auto-engano. No primeiro momento, o sujeito tem consciência, sim. Mas aí há todo um trabalho de tornar inconsciente aquilo que já foi consciente. De esquecer. Eu estou também trazendo somente da minha memória aqui o que eu me lembro de repressão e recalque desses conceitos. E se algum psicanalista assiste esse vídeo, fique à vontade para fazer suas correções. Freud, no começo da sua carreira, esteve muito envolvido com todo o problema da histeria e da sintomatologia histérica. E havia esse embate, se os histéricos estariam fingindo ou não a sua condição. A qual era, muitas vezes, relacionada a algumas incapacitações físicas. As pessoas diziam, manifestavam, se comportavam de maneira como se não estivessem enxergando, andando. E não havia nenhuma comprovação, nenhum problema físico que, de alguma forma, corroborasse esse tipo de sintoma. Então, a comunidade científica da época se dividia. Uns afirmavam que essas pessoas estavam fingindo. E outros afirmavam que o sofrimento deles era legítimo e que não se tratava de fingimento. Um suposto diálogo que eu me lembro de ter ouvido durante minha vida acadêmica, entre Freud e esses oponentes, seria mais ou menos o seguinte. Eles estão fingindo. E Freud teria concordado, sim, estão fingindo, mas não sabem que estão fingindo. Esse seria somente um suposto diálogo, não encontrei nenhuma referência a isso. Mas é muito interessante porque, de alguma forma, ele faz a gente pensar sobre o fenômeno da histeria ou do auto-engano, de certo modo. Contudo, a questão é a seguinte. Se não sabem que estão fingindo, não estão fingindo. Em relação a todos esses conceitos, me vem a lembrança um determinado episódio naquele livro de Nelson Rodrigues, A Engraçadia. Em que ela fala, que eu me lembro mais ou menos, a frase é a seguinte. Deus sabe que eu não desejo isso. E seus comportamentos, de alguma forma, denotavam o desejo dela, de que ela desejava aquilo, sim. De que ela desejava aquelas relações sexuais que ela estava tendo, por exemplo. Mas aí todo o movimento de negar seu próprio sentimento, negar um evento mais do que presente, Um evento, muitas vezes, facilmente confirmável e aí que muito se toca nesse tema do auto-engano, se existe ou não. E ela simplesmente apela para isso. Eu estou fazendo tudo isso e tal. Pode parecer que eu estou desejando absurdamente tudo isso, que eu desejo isso, que eu gosto disso. Mas Deus sabe que eu não desejo. Bom, é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por sua audiência e até a próxima.